O assunto agora são as emoções da novela, O Rico e Lázaro. Depois de se livrar da acusação pela morte de Chaim, adivinha, a mística Chag-Chag se declarou para o general Ariok. E o pediu em casamento, taradinha, né? E hoje em dia acompanhou os bastidores dessas tramas e ainda conversou com a atriz Cássia Linhares sobre a polêmica personagem dela. Acompanhe a reportagem. Meu nome é Chag-Chag, sem ler a sorte como ninguém. Desde o início da novela, já dava para perceber que a crença de Chag-Chag era forte, mas bem diferente das dos hebreus. O presente da rainha dos céus. Se houve atuação divina ou não, o fato é que Chag-Chag acaba de se livrar de um peso nas costas. Libertem a adivinha. Obrigada, soberano. Muito obrigada. Chag-Chag foi um grande presente que eu recebi do Edgar e da Paula, porque ela é cheia de nuances. Alcoólatra, divinha, meio trambiqueira, vive nas ruas da Babilônia. Por um lingote de cobre eu posso dizer o que lhe aguarda nos próximos anos. Enquanto você se apronta, Cássia conta para a gente como é fazer a Chag-Chag. Ela tem um lado muito alegre, ela está sempre rindo, brincando, dançando, e ao mesmo tempo esconde essa dor de ser uma mulher sozinha, que teve que criar um filho, que teve que se prostituir, que vive dessas migalhas das leituras que ela faz no azeite. Apesar das dificuldades, a adivinha sempre se virou como pôde para sustentar o filho Urzabum. Mas há também o lado mais dramático. A morte de Chahim trouxe um grande problema para Chag-Chag. O filho Urzabum, claro, mais uma vez mostrou seu amor e moveu mundos e fundos para provar a inocência da mãe. Eu garanto que a senhora Chag-Chag não matou ninguém. Me diga, de onde vem toda essa certeza da inocência da sua mãe? Eu acho que Urzabum é um enviado de Deus para aquele lugar. Ele é um cara que tem uma alma boa, que tem um coração bom, que tem a sensibilidade que acaba se manifestando através da música. E ele nasceu ali para poder ajudar a mãe dele, para poder ajudar as pessoas que estão ali. Felizmente, o susto passou. Meu filho, eu estou livre! Ela tem um filho que ela ama e que a ama e a respeita muito. Ela tem o Arioque, que ela é apaixonada. Não tem ninguém? Nunca teve? Um encontro aqui, outro ali. Nada sério. Que desperdício. Um homem tão bonito, simpático. Afinal, será que Arioque corresponde ou não a este amor? Eu acho que esse é o grande desafio do Arioque. Porque uma vez que ele é um oficial tão correto, tão honesto, em busca da justiça, tem todo esse padrão junto ao rei, e eu acredito que se envolver com uma pessoa que naquela época politicamente incorreta, para ele, seja um verdadeiro desafio, entre emoção, razão. Ai, posso te dar um abraço? Aqui não convém. Entendo. Eu acho que o casal promete. Agora é acompanhar as próximas emoções que aguardam Chag-Chag em O Rico e Lázaro. Obrigada hoje em dia por me receberem aí na casa de vocês. Obrigada por falarem da minha personagem, a Chag-Chag, da novela O Rico e Lázaro. Beijos a todos de casa. Beijo a vocês hoje em dia.